Estavam um pouco abaladas já no período anterior. É isso aí, Antônio Carlos. Ok, a gente segue por aqui. Chegando notícia agora aqui, só dar uma rapidinha, de que as chuvas pesadas que atingiram o extremo sul da Bahia já provocou mais de 5 mil desalojados. A gente vai acompanhar por aqui, você pode acompanhar também no diário Causa Operária, causoperária.org. Vamos estar acompanhando, mas parece que o temporal teve consequências destruidoras. Tem até notícia de ministros sobrevoando a região no sentido de adotar medidas diante dessa situação grave. Bom, na nossa pauta agora, vamos falar do 1º de maio. Vamos falar em duas etapas. Primeiro, destacar aqui a importância da mobilização para esse dia, que tem a presença confirmada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. isso para o ato central, o ato nacional, que vai acontecer em São Paulo, a partir das 10 da manhã, no Vale do Anhangabaú. A gente não sabe ainda o horário que o presidente Lula vai estar confirmado, mas o ato começa aí nesse horário. Estão previstas aí apresentações musicais, mas, obviamente, que a gente preconiza, e vamos ao 1º de maio aí para levantar as reivindicações fundamentais dos trabalhadores. Isso num momento de crise muito aguda, onde o próprio governo e os trabalhadores e as suas organizações, a CUT, o MST, a Central de Movimentos Populares e tantas outras, ajudaram a eleger. O governo Lula é o resultado da mobilização desses setores organizados da sociedade. E, na verdade, efetivamente, não é aquelas bengalas, aqueles carcomidos políticos da direita que se apoiaram no Lula para poder ocupar o espaço, já que eles estavam jogados na lata do lixo. Não, foram movimentos reais que lutaram contra o golpe, que estiveram ao lado da luta contra a direita, que foram fundamentais, não para aparecer em cima do palanque no 2º turno, para conquistar ministério, para fazer mesmo a defesa, a mobilização necessária pela eleição do Lula. Bom, e nada mais importante que nesse dia, no momento em que a ofensiva da direita cresce, contra o governo e contra a população, é necessário levar para as ruas as reivindicações dos trabalhadores. Contra a direita, contra a tutela militar, contra o regime político, em defesa dos direitos democráticos da população. E as reivindicações centrais dos trabalhadores. A necessidade de um aumento real, vital, de verdade, do salário mínimo. O fim da cobrança de impostos sobre os salários. A reestatização da fala, mostramos aqui no começo, o caso da Eletrobras. É necessário cancelar as privatizações feitas nos últimos anos de regime golpista. cancelar, tem que ter um revogaço, cancelando as reformas trabalhistas e a reforma da Previdência, bem como a reforma do ensino médio. Essa aí que destruiu o ensino médio e que está levando os estudantes e os professores às ruas. Então, importante a presença do Lula, mas a esquerda precisa convocar o 1º de maio e mobilizar para que a gente vá para a rua com as camisetas, bandeiras vermelhas, ocupar um espaço, fazer do 1º de maio verdadeiramente um dia de luta. 1º de maio não é dia de festa, não é dia de confraternização com a direita. Daqui a pouco nós vamos voltar a esse tema, falando quem não deve estar no 1º de maio, e se estiver no 1º de maio tem que ser muito maltratado. Isso aqui não é respeito com o 1º de maio. O 1º de maio é o dia de luta da classe trabalhadora. Então, vamos se organizar, vamos mobilizar, vamos organizar caravanas. Nós convidamos você a se juntar ao bloco vermelho, ao bloco do PCO, que vai estar no Vale do Anhangabaú, levantando as reivindicações populares, a luta pela terra contra o latifúndio, em defesa da liberdade do companheiro Zé Rainha e de todos os presos políticos na luta pela terra, em defesa das reivindicações dos povos indígenas, pela liberdade do companheiro Magno e demais lideranças que estão presas lá no Mato Grosso do Sul. Então, vamos para a rua, vamos aproveitar a presença do Lula para levantar as reivindicações populares contra a pressão da direita, o posicionamento em defesa das reivindicações. E aí E aí Obrigado.